fala aí pessoal tudo beleza com vocês tinex na área estamos de volta aqui no nosso ride or not eu acho que se eu não me engano é o quarto episódio tem um que deu até bastante visualização acho que a galera está curtindo é hoje a gente vamos fazer uma missão que é na floresta tá é a missão vim aqui o resto rose vamos lá eu vou tentar fazer ela sozinha mas vamos lá inclusive tem um mano esqueci o nome dele agora chamou chegou a me chamar pra a gente jogar junto vamos vamos jogar adicionei ele lá no discord vamos só aguardar ele aí combinar certinho ver os mod para a gente jogar todo mundo junto é bom galera já tô aqui no jogo para ter um cara lá um cara ali eu já tô aqui na missão e eu tirei meus parceiros tá não sei se essa missão pode ser tão difícil claro que eu testo antes se ele entra para ver se tem cara aqui Vou tentar primeiro pegar aquele cara que está ali Opa Eu ia tentar pegar aquele, não é? Tem cara aqui dentro Tô ouvindo, tem um cara aqui dentro Cara, tem gente andando Não sei se o áudio está meio impreciso no mapa Oxi Tinha que achar a arma desse cara Saber onde foi parar a arma desse maluco Ponto, fazia isso agora Ponto, ponte suas mãos Fique Ponte seu, eu quero ver as mãos Ponte seu, não vou ver as mãos Temos um morto ativo Falando, reportando, afirmativa de entrada Ponte sua, ponte seu, ponte seus dedos Ponte suas mãos Ponte seus mãos Ponte seu, eu não faço nada O cara está respirando, mas inconsciente. Falta com a entrada. Compre, EMTs e trailers estão por perto. Tem outro. Acho que o cara está aqui do lado. Eu não sei quem era. Descubra em suas mãos. O que foi isso? Ficou-se. Olá? Alguém? Oh meu Deus, o que é isso? Eu não sei. Eu não sei o que é isso. Não se mova. Fique em cima. Eu tenho uma prescrição. Eu tenho uma prescrição. Caraca, ele tá foda-se. Eu tenho que sair daqui. Vamos secar tudo Já não me oferece risco Mano, tem gente fora galera Tem alguém na frente? Desculpe a arma agora Ok, não faz nada mais Tem alguém na frente? Estou onde você está Você ouviu de uma prescrição? 5-0! Suspects standing by for transportation Tô com a fuck Roger Trailer está inbound F***ing bulls*** 5-0! F***ing bulls*** F***ing bulls*** Drop the weapon now! Suspect killed. This is Toc. Copy that, Entry Team. Notifying Morgue. Yo, at you? I'm going to go to my front. Roger, I'm going to go to my front. Sozinha, it won't be able to do it. I'm going to go to my front. You're going to go to my front. Move over there. You need to get into position. Come on, you're going to go to my front. Estão abrindo a porta Nossa, o bagulho é tenso, hein? O cara deu atirei Mas, se eu não atirei, está com uma faca Está com uma faca por aqui, deixa eu ver Ele está com alguma coisa na mão e voou Na hora que eu dei o tiro Por isso que ele... Vamos subir Cara, estou ouvindo voz, bicho Essa casa é assombrada, doida Tem gente falando no mato, mano Os policiais estão aqui Ei! F*** 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 O suspeito está respirando... Mas, sem consciência F*** 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 EMT e traileiros estão perto Fine. Please, please, just get us out of here! Hands up, above your head! No way! Get on the ground! No way! Hands up, do it now! Just get away from me! Put your hands up! Fine. I'm not armed! I'm not armed! Open, bang, and clear! Alright, roger then. What the shit was that? Beleza Galera, eu tive que dar uma pausa aqui, mas já avortei Eu esqueci que a gente tem arma não letal, ó Quando a pessoa querer Essas camas, você tem que olhar tudo Galera, esse jogo aqui, vocês não podem passar nada batido Inocentinho Vai ficar arma pra trás Que tem Dois cam... Tem gente ali Opa, dá pra mim colocar esse negócio aqui Na porta, se eu não me engano, hein Put your hands up Hands up Drop to your knees, down on your knees F***ing cocksucker Hands up Get off me Suspect is down but breathing He's stable and he's ready for evac Talk reporting Roger that medical assistance is standing by Hands up above your head I don't have shit, ok? Just help me F***ing I want somebody to help me Down on your knees F***ing you Oh god, oh god, oh god This is protocol You can't just leave me here like this Civilian cuffed and ready for trailers Talk to element Roger entry team Great work, keep going Devia ter colocado a lantern Devia ter colocado a lanterna Diga-me que isso não é mais deles? F***, o que foi isso? Polícia, a mão na mão! F*** de longe de mim F*** de longe de mim F***во Get on the ground, now F*** Hands up do it now! I'm not armed, I'm not armed! O que é isso? Perguntando se é a SWAT Peguei outra A CIVILIÃO ESTANDO PARA TRAILERS Fala com a ENTRI-TIM Great work ENTRI-TIM Keep it up Oh galera, eu restartei o save Que eu tava crashando Tava com essas monte de coisa na frente da tela Foi mal Deixa eu pedir desculpa ai Perde um pouco da imersão Cara, ainda falta coisa ainda pra gente fazer Ainda não tem ação pra fazer aqui Agora Quem que ficou pra trás eu não sei Mas aqui mesmo eu não achei a arma que ele tava Eu acho que isso aqui não ia Eu acho que isso aqui não ia Vamos dar uma olhada aqui pra trás Vamos dar uma olhada aqui pra trás Vamos dar uma olhada aqui pra trás E aqui E aqui não abre Cara, falta mais coisa lá pra dentro Pra gente olhar, será? Será que tem algum porão? Opa 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 Mas eu acho que eu ia e tudo em Será que tá faltando? Opa 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 Pera ai Nossa arma ta bugada Ela é só pecar a porta O que é isso? Descobre suas armas! Eu não estou movendo! Ele vai ficar fã Descobre suas armas! Já restauramos a ordem Tem algum refém em algum lugar Descobre suas armas! Não! 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 Não vá para o seu avesso! O que é isso? Filha da mãe! Que susto! Que susto! Calma! Eu trabalho aqui, meus co-workers me deixaram. Vai faltar umas duas ou três evidências aí, mas conseguimos completar a missão, hein? A gente fez umas par de penalidade aí. 9, 9, vamos ver. 10, 10, pegamos. Evidência 7. Três evidências, mas deixa eu passar. B, ótimo, galera. A missão é extremamente difícil. Mas, ótimo. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esquece de deixar o like, se inscrevendo e é nóis. Valeu, falou e fui!